Oi, meu nome é Felipe, eu tenho 23 anos. Meu nome é Thaís, tenho 25 anos. Vim de um berço católico, vim de uma família totalmente cristã, com princípios, com crenças, com credos, só que nunca me identifiquei com nenhuma dessas opções. O primeiro contato que eu tive com Deus, com a igreja, foi quando eu tinha 6 anos, eu estudei na escola Adventista, da primeira a quarta série, e lá eu tive muito princípio bíblico, lá eu aprendi muita coisa, só que depois dessa fase eu acabei mudando de escola, acabei seguindo minha vida, e minha vida acabou tomando um outro rumo. Eu fui crescendo, e eu comecei a sair, comecei a conhecer o mundo. Acabei vindo para Campo Grande, por uma proposta de trabalho, uma oportunidade, e acabei encontrando a Thaís, que foi uma pessoa muito incrível, onde eu me identifiquei de uma forma assim, tão grande, a ponto de, a partir do momento que eu me deparei com ela, eu necessitava ter um relacionamento e necessitava conhecer ela melhor. Eu me sentia muito vazia e muito culpada. Então aí eu comecei a ir em igreja, comecei a aprender um pouco mais, mas mesmo assim aquilo me angustiava, porque eu saía pior do que eu entrava, e eu achava que eu ia ter que fazer muita coisa para melhorar. Mas eu não conseguia dar o primeiro passo. A nossa felicidade era momentânea, a nossa realidade era momentânea, e a gente estava sentindo um vazio e uma angústia, e estava sentindo que a gente estava caminhando por um caminho totalmente desconhecido e incerto. Foi quando eu comecei a... Em casa, meu pai já frequentava a igreja Adventista, e um dia ele sempre me deixava um monte de material, e por incrível que pareça, foi um material de estudo que me tocou. Foi um marco decisivo para o nosso caminho, para a nossa jornada e para as nossas decisões. Em casa tinha vários DVDs, e eu comecei a assistir Ouvindo a Voz de Deus, que são os princípios bíblicos, tem 27 estudos, e lá eu comecei a ficar desesperada, porque aquilo tudo veio à tona para mim. E naquele dia eu sabia que eu precisava tomar uma decisão, que não dava mais para ficar do jeito que eu estava. Então, foi um momento assim, um divisor de águas. Eu precisava fazer alguma coisa. Graças a Deus, desde esse momento, dessas situações, a gente veio fazendo escolhas junto com Cristo, junto com Deus, junto com a Palavra, com a promessa dEle. Foi uma mudança brusca, porque a gente era entregue ao mundo praticamente, e a gente precisou mudar todos os nossos hábitos em relação ao mundo. A gente precisou falar não para o mundo e sim para Deus. E foi a melhor escolha que a gente fez, porque a gente vê os frutos hoje. Não fizemos isso com nenhum tipo de pesar, muito ao contrário, aquilo trazia paz para a gente. E aquilo, a gente sentia a presença de Deus e via que era a melhor decisão que a gente estava tomando. Falar de Deus é muito bom, porque eu olho para o meu passado e eu vejo 22 anos praticamente da minha vida vivendo para o mundo, vivendo para crenças que eu não achava, que eu achava, na verdade, que eram corretas e as crenças que eu, ou credos que eu acreditava ser o certo. Mas da forma como eu conheci a Palavra, da forma como eu entreguei meu coração para Deus e Ele me transformou, é um sentimento indescritível, assim. Deus tinha tristeza em olhar para a gente. Hoje, assim, Ele deve se alegrar e a gente se esforça todo dia para que Ele se alegre, porque a gente tenta muito, mas nós sabemos que nós somos falhos e enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar, mas a gente quer muito aprender com Deus, quer muito aprender com as pessoas que a gente convive nessa nova jornada e a gente também quer ser espelho na vida dos que ainda estão lá, daquele lado, né? Tanto que transformou o meu caráter, transformou a opinião das outras pessoas a respeito da minha vida, transformou diariamente a minha personalidade. Deus fez com que eu restaurasse e me deu a chance de ter uma nova vida, onde eu pude conhecer a minha companheira, a minha esposa, a Thais, onde a gente acabou se batizando junto. Graças a Deus, a gente decidiu ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. E o nosso desafio hoje é buscar pessoas para Cristo. A gente quer, do mesmo jeito que a gente foi influenciado e tocado pelo Espírito Santo para mudar, a gente acredita que se Deus resgatou eu e Felipe, Ele quer resgatar todos os que estão lá, todos que estão do outro lado e que precisam da gente de alguma forma. Então, a gente continua com essas pessoas, não perdemos amizade com ninguém e a gente batalha por eles, para que eles sejam salvos e para que a gente viva uma vida real no céu. E todo dia a gente acorda e reflete em como poder ajudar alguém, como poder falar de Deus para alguém e como poder influenciar na salvação de alguém. E eu espero que esse testemunho e que todos os nossos atos aqui sejam para a honra e glória de Deus. Amém.